Oi gente, muito bem-vindos ao Fundo do Baú e hoje eu tô aqui na casa do Otávio Mesquita Com essa voz linda, rouca, rouco, sexy Não, eu tô sentindo o William Bonner, boa noite, boa noite, oi Gente, o Otávio a gente teve que vir até a casa dele porque ele guarda muitas recordações, mas ele expõe as recordações dele Isso é que é bacana, né? Quer dizer, você não tem muito essa coisa do baú, né? Não, não, eu sou colecionista, as coisas que eu tenho aqui não cabem aqui dentro Verdade, praticamente nada com o baú Então hoje a gente vai começar pelo baú, vamos mostrar algumas recordações aqui E depois a gente vai dar um tour em alguns locais especiais da casa onde ele guarda recordações muito, muito, muito bacanas Antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você já curtir esse vídeo Dá um like aí pra gente e compartilhar Todo mundo que gosta do Otávio, todo mundo que conhece o Otávio Compartilha no WhatsApp, faz essa ajuda aí pra gente Tá legal? Muito obrigada Vamos começar então? Começando pelas recordações do Otávio Mesquita Você que escolheu, porque eu não sei o que tá aqui dentro Ah, imagina Deixa eu explicar aqui, você que tá em casa agora Ela simplesmente me falou assim, dá pra você lá em cima? Eu falei, por quê? Porque eu vou escolher algumas coisas aqui Mentira Eu acho isso uma sacanagem, porque vai que ela pega alguma coisa que eu não posso falar, entendeu como é que é? Então eu não sei o que tem aqui, vai ser uma surpresa pra mim Uuuu, mó suspense Vou nem olhar, vai pra não olhar, não quero ver o que tem na caixa Tira a primeira coisa aí Otávio, você pelo que eu percebi andando pela casa, você é um apaixonado por televisão É verdade Desde sempre Na verdade, desculpa, eu vou ter que... Imagina, imagina Na verdade a minha vida de televisão começou quando eu assistia, eu tinha 13, 14, 15, quando eu já tinha lá em Guarulhos Existia uma loja de departamento chamada Ducal, não sei se você lembra Sim, sim Nossa, muito jovem Sou jovem, mas eu já ouvi falar Ducal E aí estavam meus amigos assistindo o programa de Silvio Santos Ali todo mundo sentado no chão, no chão, porque a televisão era um negócio muito assim, né? Minha família é homem de origem humilde Pouquíssimas, né? Todo mundo vendo aquela televisão de tubo Philips, lembra até hoje Aí de repente vejo lá uma pessoa fazendo um programa e todo mundo, ah que legal, que legal, que legal esse programa Aí eu levantei, encostei na televisão e falei assim, gente, legal, não é vocês verem legal, é fazer programa E um dia eu vou ser, eu vou ser esse cara aqui, eu vou ser como ele, eu vou ser amigo dele Quantos anos você tinha nesse? Era o Silvio Santos, 15, 14, era o Silvio Santos Lembro até hoje, então os caras, ah vai lá, então não sei o que Eu falei, ah eu vou ser amigo dele Puta, isso se concretizou e aí esse era o meu sonho Mas antes disso era ser piloto de Fórmula 1 Sempre fui apaixonado por automobilismo Primeira prova do Amazfit Paul de 1972, eu fui assistir lá, nos vi tudo, acompanhei Claro, sem a melhor condição financeira de poder ser isso Então eu aprendi que na vida a gente tem que ter sempre um plano A e um plano B Até um plano C E até a XY, se você também for um cara insistente, não importa Eu vou ver se o dar inteiro, reprisa que não tem problema Mas a minha ideia foi, comecei com isso, com querer ser, enfim, apresentador e assim aconteceu Essa câmera aqui, o que que é? Super antiga, ela é pesadésima Essa câmera aqui eu comprei de uma pessoa que tinha, que era colecionador E ele, ó, quer ver? Ela é o que? Ela era do Clóber Rocha Ela era do Clóber Rocha, ele comprou, não sei se foi de um parente amigo dele Ele me vendeu, e isso aqui pra mim é realmente importante Que é a origem desse quadro, que tá aqui atrás, né? Que é o quadro do Cobra Então eu falei, Cobra, como eu tenho a ver com televisão, cinema, arte, comunicação Desenvolve esse painel Esse painel é um painel também ícone, porque o Cobra não faz painéis Individual, assim Ele é muralista, né? Então isso aqui ele fez pro meu programa, eu usava no meu programa Pro cenário Pro cenário Aí tava parado lá no SBT, aí eu pedi pro Silvio Santos um presente que ele desse pra mim Que demais, e ficou maravilhoso aqui, né? É, ficou muito legal, mas é muito bacana Isso, mas isso aqui é Super 8? Como é que chama? Você sabe? Era filme mesmo, né? Nossa, gente O filme era pesado e tem tripé, tudo, era na época E tem um negocinho pra segurar, que força Na verdade tinha um tripé de madeira, era muito legal, né? E a outra câmera que eu tenho, que o pessoal tá vendo em casa, é essa câmera aqui Aí, olha só, esta câmera Foi uma das primeiras câmeras da Rede Globo que fez a novela bem amada Que loucura, como é que você conseguiu isso? Ah, eu também fui atrás de um, perguntei pra um, pra essa, é, Benedito Calisto Então, ali eu fui me informar, falei, pô, tô atrás de uma câmera antiga, tá? O cara tinha essa câmera e eu fui atrás, comprei E os cubos todos colecionador ali, né? Não, ali é o seguinte, por sorte você não tem um cubo Quem me entrevista paga um cachê que é o cubo, entendeu? E isso faz parte da missão O cubo, que é isso aqui, gente, é o cubo do microfone, né? Que identifica a emissora, o programa, enfim Esse, aí faz parte do meu coração Esse aqui é muito importante, porque se eu colocar ele aqui assim, ó Vocês vão imaginar Otávio Mesquita fazendo o seu programa Foi aqui que tudo começou 1986, quando eu estreiei, não na televisão, mas no meu programa Que era, na ocasião, era o Perfil Então, esse foi o meu primeiro cubo E eu, obviamente, guardei como sendo um ponto de referência pra mim Você até então era publicitário, na verdade Eu sempre fui publicitário Ainda é? Na verdade, eu fui talvez um dos primeiros apresentadores a linkar o lado artístico com o comercial Porque eu acho que tem que ser, tem que ter duas, né? Bobinho, rapaz Então, na verdade, foi isso Eu fui pra televisão com publicitário pra um dia virar apresentador Ah, que bacana, você começou na publicidade na TV É, porque eu conheci a publicidade E como é que foi a primeira vez na TV? Como é que você conseguiu pegar o microfone? Como é que foi isso? Olha, na verdade, a primeira vez mesmo não foi nem no Carnaval, no Galaguei Que todo mundo fala Nossa, Carnaval é inesquecível E na Manchete, né? Não, era na Manchete, na verdade era na Band antes Ah, na Band já? Eu fui o primeiro repórter a fazer o Galaguei Porque ninguém, naquela ocasião, queria fazer o Galaguei Porque não, porque gay, imagina, a minha imagem vai sujar Eu falei, você tá louco, cara, não tem nada a ver Divertidíssimo, né? O gay é divertido, é bacana Sou amigo, sou parceiro E aí eu sempre ligava assim Ah, acho que eu sou meio viado também, vamos nessa Provavelmente eu não tenho nada a contar Não sou homofóbico, jamais seria Agora eu vou falar com uma boneca de São Paulo Você é de São Paulo, você é de São Paulo, não é? O que você é mais novo? Eu represento o estado de São Paulo, sou amigo gay de São Paulo Ok, agora... Então, aliás, eu devo muito aos gays, né? Quando eu fiz, porque quando eu fui lá fazer Eu acabei virando o rei dos gays Eu ganhei preso e tal Então, porque eu comecei lá E o que acontecia? Nesse baile de carnaval do Galaguinha Era muito divertido Então eu brincava do jeito que tinha que ficar Não, mas figura, gente Procura na internet Isso aí eu vou ver até se a gente tiver um tratinho pra mostrar Porque era assim, nossa Era imperdível, era um programão de ficar assistindo Era muito divertido, nossa, ganhava da Globo, né? Era um programão Mas o que mais eu gostava Onde eu comecei mesmo, eu fui jurado Em 82 Eu era o gerente comercial da Rede Bandeirantes Eu falei assim, tá na hora de ir pra televisão Fiquei amigo do Bolinha Como eu vendia os espaços do Bolinha Falei, Bolinha, deixa eu fazer o júri aí e tal, não sei o que Eu vendia ele, ele fez média comigo E hoje temos a presença aqui do publicitário Eu tava escrito como jurado do clube do Bolinha E aí eu comecei ali como jurado E adorou? Ah, ali foi Você nunca teve timidez, nada disso Você chegou e... Eu sempre fui um cara muito bem-humorado Como eu sou até hoje Algumas pessoas gostam Ah, é chato demais Eu vou dizer pra você algo Eu fiz uma reportagem sobre comportamento Eu nunca, é impressionante isso Eu nunca bati em alguém Eu nunca tomei um tapa de alguém Eu nunca discuti foto Nem coisa de moleque Não, porque eu acho que o sorriso Desarma qualquer pessoa Verdade Isso daqui é muito legal Pode deixar aqui em cima, né? Deixa aqui em cima Aliás, eu vou só virar aqui um pouquinho Pro pessoal ver, olha Ao querido colega e amigo Otávio Mesquita O abraço do admirador Sílvio Santos 2015 Recente esse, né? Isso aqui é recente Isso aqui é o seguinte Eu sabia que ele tinha feito 3D Numa empresa tal E aí eu fui nessa empresa tal Falei, gente, eu preciso que você faça um desse Você que faça o meu também Muito bacana Aí fizemos dois Eu fiz esse painel aqui E mandei um lápis Uma caneta, né? Uma caneta Para que ele, falei Um recadinho para o senhor Que ele mora aqui em cima, né? Meu vizinho Falei, senhor escreve para mim um recado Então ele deixou isso Aí eu deixei sábado de manhã Dia 15 Foi no sábado, feriado Quando foi à tarde Eu fui almoçar Aí tomei uns goró Vim que eu adoro Aí quando eu estava vindo embora Toco o telefone Mas oi, Otávio Para quem está falando? É o Silvio Ah, vai para lá Celso Portione João Kleber Se estão imitando Aí está imitando mal demais Mas é Otávio Mas é que é Otávio Está para pequetê Porque ele não costuma ligar Não, não liga Simplesmente eu tinha deixado um recado Se conhecem há anos, né? Pede para algum funcionário seu Me ligar E eu vou buscar Ele me ligou Aí enfim Pegar está aí até hoje E o Silvio foi uma figura Também importantíssima na sua vida Profissional Eu durante 11 anos Quando estava na Band Eu ia frequentar o Jassa Mas assim Porque eu me aproximava do Jassa Ele conhecia E até hoje eu faço isso Então o Silvio é uma figura Gente, eu não consigo falar sobre o Silvio É um cara que é fora da casinha É um amigo É uma pessoa que te dá conselhos É um cara aberto Hoje ele está no melhor momento Da sua vida pessoal Espiritual Entendeu? Super pai Marido Iris Uma figura muito querida As filhas de gente Realizado, né? Realizado De tantas maneiras Muito de bem com a vida E o bacana é que ele passa A escutar o espectador Sim Está liderando as audiências aí Como sempre Então para a gente É um ponto de referência E agora o Ok Então, na verdade Eu passei por diversos nomes É, Perfil foi o primeiro Você lembrou Perfil 2000 Depois da noite Uma criança Na Badeirantes Claquete Claquete O Amaury está 37 Eu estou 35 Vocês são contemporâneos Quando eu comecei a fazer o programa Eu tinha como ponto de referência O próprio Amaury também Eu falo isso, né? Eu queria ter um pouco Do social do Amaury Com o jornalismo do Goulart Um pouco da minha bobagem Da minha mulher Da minha molecada Um molho, né? Do seu amor E assim foi, né? O Amaury Jr. A gente entrevistou também Está aqui o link aí para vocês Mostrou coisas Falou de mim, não Não falou nada Nada comprometedor Aliás, cobra ele Que ele nunca me levou No programa dele, Amaury Mas olha, nunca Está na hora, né? Não, ele fala aqui Vai, mas não leva Gente, vocês dois Iam render um papo maravilhoso É um problema inteiro Porque daí eu vou invadir O seu programa, Amaury Faça isso Agora vamos passar para Ah, isso aqui Para Você quer que eu chore, não, né? Pessoal Você é bem chorão também, né? Ah, eu sou muito Você é alegre, mas é chorão, é Eu choro muito Isso aqui é o meu Meu casamento Álbum de casamento Álbum de casamento Olha que coisa mais incrível Isso é o Mel Linda, né? Né? Faz quantos anos já? Essa daqui é a Pera aí Ah, Melissa Brincadeira Horrorosa Ela não gosta Mas enfim Olha aqui, ó Aqui foi na minha casa Festa Entendeu? Quantos anos vocês já estão juntos? Ah, está fazendo 11 anos agora 11 anos, bacana Entendeu? Bom, aqui os padrinhos John Saad, presidente da Band Roberto Jusco Atciani Metade separou aqui Metade já separou Aqui separou Se não separou Se não separou Se não se separou Mas enfim Aqui eu com os meus filhos pequenos Eu tenho três filhos, né? Aham Na verdade eu tenho aqui O Luiz Otávio O John E o Cauã Que é filho da Mel Mas é meu filho também Porque é minha tia Aham Então Eu aqui chorando Legal, né? Isso aqui é Muito, muito E é pesado Vou deixar aqui pra não te atrapalhar E aí, parou no terceiro, né? Ah, deu, né? É, deu, né? Deu, amor Sossegou, né? Não, eu demorei pra achar Demorei Eu casei três vezes Mas assim Eu acho que agora estou tranquilo Que bom Que maravilha Que maravilha Ela não trabalha junto com você Não tem nada a ver, né? Ela trabalhou durante um tempo Na área de marketing Tinha um salão de beleza Muito famoso aqui em São Paulo Mas atualmente Ela está mais cuidando Da casa Da família Cuidando desse Pequeno aqui Ah, isso aqui Já não está mais assim, né? Olha aqui Não está mais assim, né? Esse daqui É o nosso grande Pietro Mesquita Uma figura querida Muito parecida comigo Ele hoje está no meu Parecido você fala fisicamente? Não, é até no jeito mesmo Ele é meio tímido Quando tem que ser Mas ele é muito zoado Quando tem que ser Então Esse moleque aqui pra mim É um Tá com quantos anos hoje? Hoje com oito Oito anos Oito anos Eu chamo ele de espermatozóide evoluído Ah E depois de três, né? Que está aqui de novo a foto Dos seus Essa aqui é uma pouco antiga Só homens, né? Que sorte, hein? Que bom, né? Olha, eu economizei dinheiro aqui, né? Porque ter filha hoje em dia Economizou dinheiro e cabelos, né? Também É verdade Aqui estão os todos aqui, né? Só está faltando o Pietro Que não estava na época Era um espermatozóide ainda Do zoado Ainda nem era, né? É verdade Mas enfim, aqui é A minha família hoje é É o meu ponto de referência Agora, olha A gente vai Fazer uma excursão Aqui pela casa do Otávio Como eu disse Ele tem muitas recordações Nas paredes No escritório dele principalmente Que é onde se concentra A grande paixão E eu peguei um objeto Só para a gente começar Nossa E fazer esse link Ah, isso aqui é maravilhoso De quem é? Isso é o capacete original De um grande amigo meu Rubinho Barrichello Que eu adoro de paixão O cara tem uma Tudo nele é muito bacana Aliás, o Rubinho Todos os pilotos, né? Que são meus amigos Porque eu gosto de corrida Que é amigo de outro Praticamente, talvez não Tão próximo de um quanto de outro O Felipe Massa Talvez tenha dado A primeira entrevista para mim Quando ele concorre De Fórmula Chevrolet Eu fui cobrir Eu era patrocinado pela GM O Rubinho também é um cara Que eu comecei a entrevistar Eu lembro que na década de 80 Não lembro exatamente o ano Eu andei no carro dele Ele era um Fórmula 3 Na Interlago Fazer uma entrevista com ele Foi, deixa eu dar uma volta Ele ficou nervoso Que eu andava Nossa, imagina Então, e aí eu pedi Para o Rubinho Me dar esse capacete Ele me deu E aliás, eu tenho aí Estão vendo as imagens Eu tenho o macacão Do Amazon Fittipaldi Do próprio Rubinho Tenho do Felipe Massa E desse carro aí Que é o nosso glorioso O Fisichella E o do Fittipaldi Do Amazon é Esse ganhou Ganhou É especialista As 500 milhas de Indianápolis Só Só isso O macacão que ele estava usando Na corrida Exatamente, ele me emprestou Para fazer uma gravação Na semana seguinte Que ele ganhou Aí eu esqueci de devolver Entendeu? Até hoje eu esqueci Aí eu Virou o uso campeão Ficou sendo o meu E ele me deu de presente Obviamente Que máximo Então, lugar de destaque Aqui na casa Maravilha Vamos fazer o tour então Pelo escritório agora Do Otávio Mesquita Tem muita coisa lá Para a gente mostrar Vambora Gente, esse aqui é o escritório Do Otávio Mesquita E é um tesouro O templo do Otávio Mesquita Minha mulher Do automobilismo É Não, porque isso aqui Dá um geral aqui Gente Qual é a mulher Que vai gostar De ter um ambiente Com capacete Com troféu Tem aqui a parte dela Que eu fiz Para os amigos Reclamarem Não dizer que eu sou um cara só Né Também se bobear Vou arrancar tudo isso aqui Com capacete Até a cadeira A cadeira De um pouquinho mais tranquila Olha Meu outro esporte Que o senhor não sabe Qual é Dá para mostrar aqui Golfe Eu tenho quatro esportes Primeiro automobilismo Dá para perceber aqui Segundo é golfe Terceiro é pôquer E o quarto é sinuca Oh, maravilha Então E aqui está o carro Que vocês viram lá Olha Eu vencedor do GP Brasil Em 2003 Esse é o que está na parede Está na parede Eu consegui achar esse carro Mas por que Do Fisichelli Não de um piloto brasileiro Porque na verdade Olha O meu sonho Era andar no Fórmula 1 Em 2000 Eu aluguei esse carro Aqui Eu aluguei esse carro No manicure na França E eles é meu sonho E esse carro Era do piloto Giancarlo Fisichella Que é esse cidadão aqui Isso foi em 2000 Em 2006 Eu construí a casa Fiz um esboço De como eu queria a casa Para ter esses dois andares Para poder ter o carro Mezanino Alto Fui atrás do carro Por acaso Eu achei esse carro aqui Eu descobri Que esse carro Tinha ganho O GP Brasil Por acaso Que máximo Porque eram dez carros correndo Ele estava em décimo Chovendo Aí começou a chover Os nove entraram Quando eu trocou o pneu Ele passou reto Portanto ele passou em primeiro Aí ele fez o S do Senna O Miolo Os nove trocaram o pneu E passaram por ele Antes ele completava a volta Só que quem estava lá na frente Era o Alonso E deu uma batida Quando Alonso ia cruzar Para ficar no lugar Ficar em primeiro Teve uma batida Como faltava dez voltas Bandeira vermelha Acabou a correr Então ele ganhou E sem querer Isso aqui era um troféu Por que você não deu certo Como piloto? Ah Investimento Sabe Não dava Eu tinha que Você para ser piloto Hoje Você tem que se dedicar 100% Mas eu tinha que trabalhar É porque você não tinha dinheiro Para participar Para montar uma equipe Não tinha jeito Não tinha jeito Aqui ó Ferrari Primeiro lugar Parabéns Otávio Venha com uma equipe Ah isso aqui que legal Isso aqui eu roubei do Felipe Massa O ano passado Que legal Isso aqui é uma foto Que ele fez Foi a última saída dele Do meu irmão Do meu irmão É da prescrita Beijão no coração Aqui Isso é do Romy Barrichello Aqui uns amigos Isso aqui é um amigo meu Que veio falecer No ocidente Tem aqui Luba do Felipe Massa Do Isso aqui é do Do Lewis Hamilton Que usou Nossa Tira aí Tirou Me assinou Mandou Campeão Campeão Esse você pegou aqui No Brasil mesmo Ai que bacana E esse aqui Que é o seu esporte Outro favorito Esse aqui é o Poker Que é o esporte Number 4 E esse check-in aqui É um check-in de 400 reais Do Rubinho Barrichello Que perdeu pra mim Perdeu Perdeu o Playboy Perdeu um pouquinho Pus aqui Tá aqui Você vê que eu sou Meio colecionista Fantável Obrigada Por abrir sua casa Por mostrar aqui Os seus troféus da vida Recordações que são Tão valorosas pra você Que você gosta de ficar olhando Eu acho isso muito bacana Eu sou meio colecionista Tem outras coisas Que não estão aqui Tem a bota da Elk Maravilha Tem isso aqui Bota da Elk E olha aqui O termo do Silvio Santos É a época do Camelo Isso aqui Olha o Silvio colocou Aqui é um colega Outra Mesquita Um abraço Silvio Santos Eu acho que Meu sonho É ir de um pijama pro Silvio Que até hoje ele usa Que legal E aí outro dia Brincando Eu falei assim Eu queria que você Mandasse pra mim Uma cueca sua Acho que é demais Aí ele falou Oi Marraio Que eu vou te mandar embora Falei Manda com a cueca Que eu vou Maravilhoso Que delícia Conhecer tanto da história Da sua história Obrigada por você Olha gente Fui Tchau Beijo Até o próximo Fundo do Balú Operação Mesquita Operação Mesquita Tchau